Tem gente que não quer amor, só gosta do cabal E faz embaixo do munição Que chega ainda tem duas, passa dois de dor na tua E mais a hora tá sendo só E olha o que aconteceu Achei alguém e morreu A gente se vinha assim Tem luta coisa de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não te ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sim, se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem luta coisa de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sim, se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem luta coisa de pra sempre Sem luta coisa de pra sempre Quem é que é? Sem luta coisa de pra sempre Tem gente que não quer amor, só gosta do cabal E faz embaixo do munição Que chega ainda tem duas, passa dois de dor na tua E mais a hora é o sol E olha o que aconteceu Achei alguém e morreu A gente se vinha assim Porque tem luta coisa de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sim, se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem luta coisa de pra sempre A gente usa a cama só pra se usar Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sim, se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem luta coisa de pra sempre 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 Qual é que é? Sem luta coisa de pra sempre Sem luta coisa de pra sempre Amém.